Mesmo com o tombo recorde da produção industrial, o mercado tem tido uma reação surpreendente no Brasil. E para falar sobre isso, Denise Campos de Toledo explica para a gente o motivo, Denise. Olha, o mercado meio que já se imilou, Kalina, a essa situação toda de crise que nós estamos vivendo. Os dados, por exemplo, da produção industrial hoje, vieram em linha com a média das projeções. Já se esperava esse tombo maior desde o começo da série histórica de 2002. Então, o que se espera agora e que tem alavancado esse desempenho melhor do mercado financeiro é que haja um processo de retomada da atividade que leve a números melhores da atividade econômica. O segundo trimestre, em particular, deve vir muito ruim. O balanço do mês de maio também deve ser bem negativo, pegando não apenas a indústria, mas também comércio e serviços. Nós ainda temos agora o dado de abril. Março e abril foram os primeiros meses do impacto da pandemia e do isolamento social. Então, o mercado tem deixado um pouco de lado esses dados que vão confirmando uma recessão histórica, tanto aqui no Brasil como no exterior. E observando mais o impacto da retomada de atividade nos vários países, especialmente no hemisfério norte. Hoje, por exemplo, nós tivemos a divulgação dos números do mercado de trabalho nos Estados Unidos, do setor privado, continua aí um volume muito grande de desempregados, de novos desempregados. A perda no balanço do mês de abril foi de 2 milhões e 760 mil vagas. A projeção era pior, era de 9 milhões. No mês anterior foi revisado para menos, passou de 20 milhões e 236 para 19 milhões e 557. Então, o mercado vai vendo essa destruição de empregos, essa queda muito forte de atividade, mas com um potencial de reação. Inclusive, o número de pessoas que estão utilizando ainda o seguro-desemprego nos Estados Unidos diminuiu um pouco, o que mostra que há recontratações na retomada da atividade. E o mercado global está muito empolgado com essa situação e tem mais. Há uma liquidez no mercado internacional, até pelos programas que estão sendo lançados pelos governos, pelo baixo nível de juros. Então, os investidores estão buscando boas oportunidades, tem um movimento especulativo, mas até o Brasil, que foi um dos países que mais perderam capital entre os emergentes, tem atraído um pouquinho de dinheiro de fora, o que explica, por exemplo, a queda do dólar ontem, que foi a maior queda diária em dois anos. Segue o otimismo, então, né, Denise? Exatamente. Hoje, na abertura, dólar novamente em queda. Ele recua 0,74%, a cotação de venda do comercial em R$ 5,17. E vale observar que agora o dólar está correndo abaixo da média das projeções do mercado. Relatório Focus de segunda-feira apontava o dólar no fechamento do ano em R$ 5,40. Então, esse ânimo todo de curto prazo está surpreendendo o próprio mercado financeiro, que acaba gerando esses movimentos, mas são vários fatores influenciando. Tem um otimismo, talvez até exagerado, em relação ao retorno da atividade, o impacto que possa ter sobre os indicadores. Tem muita incerteza com relação a essas movimentações, todas as manifestações nos Estados Unidos, clima político aqui no Brasil, mas o mercado está focado agora no otimismo. Essa é a fase.